Eu devo dizer que o candidato da situação, João Carlos Viale, quando estava tratando da renovação dos contratos dos atletas com vistas ao Campeonato Paranaense, que já terá início nos primeiros dias do mês de dezembro, ele fez um contato conosco, da oposição, consultando sobre essa questão de renovação do contrato. Nós achamos aquilo interessante, porque isso, por óbvio, a oposição tem que estar inteirada dos contratos, tem que verificar quais são os jogadores que aprovaram no ano passado, que devem permanecer, quais são os setores carentes da equipe que precisam serem reforçados, etc. Mas aquilo ficou tão somente no discurso do candidato Viale. Na verdade, embora a oposição estivesse à disposição da situação para discutir a renovação, isso ficou só na retórica. Não nos convocaram para isso, o que eu acho um grande equívoco, um grande equívoco, aliás, equívoco, que é mais um equívoco da administração Giovanni Gionetti. Nós não nos surpreendemos com isso. Eu tenho comigo que esses seis anos, embora o Giovanni diga que nos últimos seis anos ele obteve três títulos, levou o Curitiba a Libertadores, etc., e voltou agora para a primeira divisão, nós temos esses, nós da oposição consideramos ou caracterizamos esse período como o mais tenebroso da história do Curitiba Futebol Clube. Primeiro que esses dois títulos que ele alcançou foram conquistados com os craques que ele herdou de diretorias anteriores a ele. Eu lembro de Capixaba, lembro de Adriano, lembro de Miranda, lembro de Roberto Brum, lembro de Rafinha, lembro de Tuta, lembro de Luiz Mário. Só aí eu falei sete ou oito craques. Então, o Curitiba foi bicampeão paranaense nos dois primeiros anos de gestão do Giovanni. Depois ele vendeu esses jogadores, enfraqueceu o time, não fez a reposição necessária. E 2005 nós caracterizamos como um ano absolutamente trágico na história do Curitiba. Primeiro, porque nós caímos para a segunda divisão, coisa que aqui não precisa repetir. Perdemos o título para o nosso maior rival, o que não é nenhum demérito perder um título para o maior rival, mas o maior rival, justamente no instante em que o Curitiba, no ano que ele caía para a segunda divisão, disputou o maior título intercontinental, perdendo para o São Paulo, até numa maquinação política, levando o jogo para o Rio Grande do Sul, uma decisão final. 2006, esse drama, também por incompetência administrativa, se acentua e o Curitiba permanece na segunda divisão. Perde bizonhamente um título nas semifinais para um time do ADAP de Campo Mourão, com todo o respeito ao interior. Mas o Curitiba é o Curitiba. Curitiba é um time com dois milhões, um milhão e meio, dois milhões de adeptos. Sequer chegou, chegou em 2006, a disputar a final do Paranaense. 2007, também, o mesmo vexame, fomos eliminados igualmente nas semifinais pelo Paranavaí. Pelo Paranavaí. E, finalmente, graças à mobilização da torcida, graças à competência do técnico motivador René Simões, graças ao carinho da torcida e à dedicação dos atletas, nós voltamos para a primeira divisão. Mas, em poucas palavras, nós temos esse período todo da administração Giovanna e Gionedes como um descaso com o maior patrimônio do Curitiba, que é o futebol. Doutor Jair Cirino, boa noite. Prazer em revê-lo. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o futebol, né? Porque o Curitiba não tem piscina, não tem golfe, não tem basquete, é futebol. Essa eleição será realizada no dia 16. Caso você seja o vencedor dessas eleições, já existem contatos com alguns treinadores, alguns jogadores devem ser contratados, esses jogadores que surgiram da base, como Pedro Ken, Keirson, Marlos e etc., esses jogadores devem permanecer ou serão transacionados. O que vocês, da oposição, que têm a pretensão de assumirem o Curitiba, já definiram sobre todas essas coisas que foram perguntadas? Bom, claro que nós já sentamos e já fizemos um diagnóstico da situação do Curitiba. Sabemos, por óbvio, quais foram os jogadores que aprovaram e você, todos esses que você nominou, por óbvio, já são grandes, não diria esperanças, já são realidades do futebol brasileiro. O Curitiba tem setores carentes que precisam ser reforçados. Nós não nos iludimos com a qualidade desse elenco que está aqui. Se ele foi suficiente para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro, nós temos absoluta certeza que não será suficiente para enfrentar a primeira divisão. quando nós teremos equipes de maior qualificação, nós vamos enfrentar esquadrões com torcidas do mesmo porte, com o mesmo aporte financeiro. Quer dizer, as dificuldades... E o treinador do torcedor, vocês já chegaram a... Olha, essa, como eu disse, eu não sou um homem centralizador. Eu tenho um histórico de vida, de prática democrática. Nós temos no G9, já uma pessoa especialmente destinada à profissionalização, que é o doutor Edson Mawar, que tem experiência. Ele vai ser o homem do futebol. Tem carta branca para escolher a coordenação técnica do nosso time. Só uma pergunta rapidamente. Para finalizar, Léo. Estou observando aqui o projeto da chapa, muito bem feito, até parece que participação de um professor da FGV na elaboração do projeto. E faltou só um detalhezinho, falar sobre o patrimônio, Couto Pereira e o CT. Olha, há um aspecto aqui que me preocupou particularmente nos últimos dias. No primeiro bloco do programa, você falou, o Alfonso falou da Fonte Nova. Nós estamos particularmente preocupados com os últimos acontecimentos do Alto da Glória. Primeiro, no caso da Bahia, parece que houve omissão. Havia ali a clara denúncia de problemas de infiltração no estádio, etc. E houve uma omissão das autoridades. Foi preciso acontecer de caírem pessoas de lá, mortes, sete ou oito pessoas morreram para que se tomarem a providência. E na hora que não caíram pelas beiradas, as arrepancadas caíram, vazaram a partir dos degraus. Aqui no Couto Pereira, há poucos dias, contra o Marília, nós tivemos uma superlotação, que eu acho que isso é uma grande responsabilidade da diretoria do Curitiba. Isso poderia ter acontecido algum problema. E um sindicato de engenharia já detectou que 80% dos estádios brasileiros apresentam problemas. O próprio Ministério Público está elaborando um laudo para verificar. Eu tive a preocupação de, na sexta-feira, pessoalmente, como ex-integrante do Ministério Público, conheço particularmente o promotor do consumidor, que é o doutor João Henrique Vilela, estive conversando com ele e disse, claro, como homem preocupado da oposição, disse a ele que, na hipótese do Ministério Público, constatar qualquer situação de anormalidade, a diretoria do Curitiba comparecerá ao Ministério Público, formalizará aqueles termos de composição, de ajustes de condutas, para, enfim, proteger o maior patrimônio que o Curitiba tem, que é exatamente a sua torcida. Que é o grande patrimônio do Curitiba. Louvável a atitude. Eu acho que todos os estádios, não só o estádio do Curitiba, todos os estádios têm que passar, mesmo que estejam de acordo com as normas vigentes, mas têm que passar por um estudo aí, para que nem... A gente já teve um problema em Cianorte, com uma arquibancada lá, que deu um problema. Então, todos os estádios do Paraná têm que estar ciosos desse problema, que a gente não quer que alguma coisa, como a Bahia, nem perto disso, nem que uma pessoa se machuque, quebre uma perna, venha a acontecer algum problema com o torcedor nosso aqui do futebol do estado do Paraná. Quero agradecer a sua presença aqui. O senhor foi... Eu acho que foi muito importante a sua entrevista no aspecto... O senhor clareou, eu acho que a gente... O senhor foi até certo ponto inédito, que o senhor coloca aqui, que o Edson Mauade, uma pessoa conhecida aí no mundo do Curitiba, vai ser o homem responsável pelo futebol. Acho que isso é um alento para os torcedores que estão descontentes aí, que estão pensando para os sócios que vão votar com a oposição. Então, acho que isso foi muito importante, essa sua colocação. E colocando, e voltando o Edson, quem sabe um dia volte o Alex para o... Ah, não tenha dúvida. ...para o Centenário do Curitiba. Essa é a grande aspiração da torcida coxa branca. Tá certo. Muito obrigado pela presença, doutor Jair. E se considere um amigo do Esporte Show aí, para mais para frente, debater aí problemas e vitórias aqui do esporte paranaense, em especial o nosso futebol. Obrigado pela participação. Obrigado. Tá certo. E vai para um rápido intervalo e logo voltamos com o último bloco do Esporte Show. Tamo junto. E vai para um rápido intervalo e logo voltamos com o ponto A. E vai para um rápido intervalo. Para um rápido intervalo e logo voltamos com o cuidado Rubinho. Obrigado.